A defesa do ex-presidente da República, Michel Temer, conseguiu eliminar em habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça para suspender a tramitação de uma ação penal em São Paulo por lavagem de dinheiro. O processo fica suspenso até que a quinta turma do STJ analise a possibilidade de unir essa ação com outra que tramita na Justiça Federal de Brasília e trata de crime antecedente. Em São Paulo, Temer é processado por lavagem de dinheiro pelo pagamento da reforma de moradia de sua filha Maristela no valor de R$ 1,6 milhão em espécie. O crime antecedente que está na Justiça de Brasília seria a suposta participação em organização criminosa que teria sido instalada na cúpula do MDB, o chamado quadrilhão do MDB. Ao decidir pela suspensão, o presidente do STJ, ministro João Otávio de Noronha, constatou que o curso da ação por lavagem de dinheiro pode prejudicar a defesa do réu. Noronha observou que a lavagem de dinheiro é crime autônomo, contudo, deve haver indicação na denúncia, ainda que de forma indiciária, da infração penal antecedente. A relatoria do habeas corpus, na quinta turma, caberá ao ministro Ribeiro Dantas. Legenda Adriana Zanotto